Socos, chutes e muito suor. De São Paulo para o bairro São Mateus, em Juiz de Fora, a franquia oficial do Funcional Fight Club chegou na cidade para turbinar a sua atividade física em uma experiência única. Fica aí que eu vou te mostrar logo depois da vinheta. O Funcional Fight é um treinamento funcional com o movimento de arte marcial, mas não é um treino focado em luta. É um treino focado na preparação física. Os movimentos da luta são executados nos equipamentos, não são executados em uma outra pessoa. Não tem o combate das artes marciais. Somos aqui os únicos em Juiz de Fora que trabalham com o Funcional Fight. E aqui é a licenciada de São Paulo, que é um treinamento patenteado pelo Eduardo Munrar, que é um ex-lutador de MMA da cidade de São Paulo e ele que criou essa metodologia do Funcional Fight. Qualquer pessoa pode treinar o Funcional Fight. Ele é indicado para todas as idades. É um treinamento que visa essa preparação física. Então, pessoas mais idosas, mais jovens, pessoas que têm algum problema nas articulações, a gente faz um treinamento aqui que fortalece a musculatura, fortalece as articulações. Então, ele é voltado tanto para o fitness quanto para essa parte de saúde mesmo, de qualidade de vida. E as pessoas que praticam o Funcional Fight saem daqui com muito mais disposição, mais força para executar os movimentos do dia a dia mesmo, de trabalho. É um resultado de dentro para fora. Ela começa a se sentir bem para fazer as atividades diárias dela. É uma aula que você pratica, você participa, você queima caloria, você desestressa e você consegue ver que a vida é muito mais do que só ficar parada dentro de casa. Sempre fiz esportes, já conhecia o Funcional e já fiz boxe. Mas me chamou muito a atenção ser Funcional Fight, misturar as duas modalidades. Meu condicionamento melhorou muito, minha disposição me ajuda nos outros exercícios, na musculação, na corrida. É muito bacana. Sempre fui muito sedentária e há seis meses, quando eu entrei no Funcional Fight, eu consegui encontrar nessa atividade mais vitalidade, mais disposição para o meu dia a dia. Eu consigo ter um dia muito mais produtivo. A gente tem nossa área de treinamento aqui, tem um espaço de convivência, vestiários, tem uma cozinha que as pessoas podem utilizar, se alimentar depois do treino, antes do treino, banheiros individuais, com ducha, além de Wi-Fi, ambiente climatizado, é bem diferenciado mesmo. No Funcional Fight, a gente trabalha com aulas de personal e as aulas coletivas também. Então, personal, professor e um aluno, e as aulas coletivas, que a gente une aqui até dez pessoas. E aqui, assim, é uma forma também de socializar os alunos. E eu já já vou fazer parte daquela turma, vou participar de uma primeira experiência do Funcional Fight, mas eu queria que você fizesse um convite para os nossos usuários, que também estão assistindo aí, que precisam estar aqui, urgente. Ó, não percam essa oportunidade de conhecer a única modalidade em Juiz de Fora do Funcional Fight. Vocês vão se surpreender com o treinamento, é excelente mesmo. Viu só, gente? Agora é a hora de você marcar o seu amigo que precisa saber dessa novidade, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, agendar a sua aula experimental gratuita. Eu te encontro numa próxima. Até lá!